Estou vivendo no amor Deus tem me dado muita alegria Canto a Ele todo dia O glória é cantar a Cristo Jesus Deus tem me dado a grande sorte Com Ele não temo a morte É forte e tremendo pra me guardar Sim, eu confio na Sua glória Jesus me dará vitória Que maravilha é viver assim Muitos anjos poderosos Descem para a guerra Minha paz que nessa guerra é só cantar Aleluia 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 Estou vivendo no amor de Cristo Sentindo o poder de Cristo Merece pra sempre o meu louvor E tem me dado muita alegria Canto a Ele todo dia O glória é cantar a Cristo Jesus Deus tem me dado a grande sorte Com Ele eu não temo a morte É forte e tremendo pra me guardar Sim, eu confio na sua glória Sim, eu confio na Sua glória Jesus me dará vitória Que maravilha é viver assim Muitos anjos poderosos Descem para a guerra Aleluia A minha parte nessa guerra é só cantar Cantar o que, igreja? Aleluia 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 Aleluia, aleluia, oh, não, não, aleluia